e é todo o ao vivo de verdade do do whatsapp do whatsapp cara eu sei que eu poderia fumar muito para o seu estilo é meu sonho sempre foi ser isso só que pô eu tive que largar tudo como falei eu tava no caminho planejando ali é mais 10 horas diárias de estudo tá me formado na faculdade determinado estudo tava procurando os concursos para ver e do nada eu falo assim irmão vou largar tudo e vou viver disso aqui eu não sabia nem se dava dinheiro eu lembro que o meu primeiro contrato que me ofereceram eu falei eu olhei para minha mãe e falei assim cara isso aqui é mentira isso aqui vão me roubar vão falar olha para ganhar isso aqui digite a sua conta bancária e a senha no mínimo é um keylogger não sei o que é eu ignorei e quando eu vi que era realmente verdade a gente na sala da minha casa levantamos assim começamos a se abraçar e rodar igual filme já viu como o pessoal fica rodando porque para mim assim foi realmente um choque mudar a vida mudar a vida eu deu falar assim caraca cara olha olha o que que dá para fazer com isso aqui eu tinha um mês de de stream no YouTube caralho na época eu já tinha mais de 100 mil seguidores em um mês você conseguiu porra o freefire é um fenômeno insano é não eu não digo assim claro a gente tem muito depois muito o potencial da pessoa claro sabe não é não é não é só fazer na receita e não joga freefire exato não teria dado certo comigo tá ligado assim não deu então porque eu o freefire quando eu comecei a jogar hoje a pessoa pegar e falar assim ah vou viver de freefire meu sonho é fazer isso aí para gente como influenciador é legal falar para os pais principalmente que vão lhe tá orientando até um cara mais velho que quer largar da profissão para viver meu irmão tem que fazer paralelo quer jogar freefire estuda e joga quero fazer não sei o que quero ser streamer né que é a profissão eu acho que não claro como vocês disseram o ser streamer é uma profissão já antiga mas também é uma profissão que que era acessível e eu acho que hoje é mais acessível porque principalmente com o freefire o moleque ele pode pegar ali o PC dele o celular dele começar a fazer live e tentar ter uma visibilidade mas tem que fazer a parada direito tem que fazer uma parada porque que eu vou querer assistir esse cara exato e a partir daí ele começar a eu eu lembro que no início da minha carreira para para eu ter uma história sempre que porque tem momento se você não pegar um cara desenrolado vai ter um momento que vai ficar aquele silêncio vai ficar aquela conversa tipo morta e era o momento que eu pegava sempre histórias e anotava quando chegar esse momento eu vou falar sobre isso quando esse momento então eu tava manter uma interação muito top e assim a minha retenção aumentava e aí com a retenção mais alta você tem mais divulgação da própria plataforma e por aí vai acho que um outro fator maneiro também nesse momento assim esse momento é um ele é especial porque assim é além de ter os jogos acessíveis para caralho como freefire como among us esses jogos a gente ainda vive um momento que que é a primeira vez na internet que a gente tem é uma competição de plataformas para levar streamers tá ligado isso isso é de recente isso começou em 2018 sei lá 2017 e o que é mais mais fácil ainda que é mais top é você ver que um moleque por exemplo tu pega um molequinho aí lá do lado onde eu morava que joga bola bem que não sei o que que é sonhador mulher que sonha em ser jogador de futebol sonha em ser o neymar tá ligado então hoje com freefire a gente consegue ter um sonho desse também não com salário tão bizarro quanto um do neymar mas de um jogador normal a gente consegue ter salários tão extravagantes tanto como e e além disso é mais fácil ele ainda consegue entrar num time como eu sou do corinthians e falar assim cara através de um jogo eu tô ali numa num time de futebol sabe eu tenho acesso a hora que eu quiser ir lá no estádio do corinthians e tirar uma foto por exemplo porque através do jogo me proporcionou isso então mas tu é mengão sim 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 carioca é difícil não já gostei mais de tu então eu cheguei aqui o cara já me chamou ali para o cantinho para ver eles estão falando aqui mal do do freefire bater um rato é um rato lá jogando lá no cantinho lá tá ligado ele tá aqui ó tá ali ó tá assistindo o bigodinho dele louro ele estiloso demais é mas então o que acontece hoje pode até ele por exemplo eu tenho certeza que ele não tá jogando ali apenas por tipo por diversão hoje virou profissão cara pior que ele fala que ele quer ser problema é ser porque virou profissão isso aqui não é mais a gente a gente não tá aqui hoje quando eu venho aqui eu não saio de casa para discutir se o jogo bom se é bom ou é ruim eu saio de casa para provar para vocês que isso virou uma profissão para cacete do moleque que pode começar hoje e falar assim eu vou me dedicar a isso e vai conseguir às vezes trazer ali através do seu celularzinho ali botar uma comida de casa da família que é carente que não tem condição ele vai conseguir fazer isso então eu acho que a proposta maior do freefire hoje além de trazer o não do freefire assim mais das pessoas que jogam é usar o jogo principalmente para isso para querer mudar de vida como eu mudei